O músico Berg Boni vem passando por um tratamento de saúde. A classe artística de Mossoró se uniu em prol de realizar uma feijoada beneficente para ajudar o amigo. Recentemente, o músico Berg Boni descobriu um câncer no esôfago e desde então tem lutado para vencer a doença. Ele é músico aqui de Mossoró, é compositor, é arranjador, é professor, educador musical. É muito conhecido, muito querido aqui na cidade e exatamente pelos feitos dele nessa trajetória aí que hoje vários amigos se mobilizam para fazer essa campanha, para angariar fundos, para o tratamento dele ser de forma mais leve, com mais fé, mais arte, mais afeto dos amigos, da família, é isso. O artista tem um longo currículo e atua na cena artística de Mossoró. Ao tomarem conhecimento da situação, os amigos resolveram bolar uma campanha solidária com feijoada e música. A feijoada já tem data para acontecer e você é convidado especial podendo ajudar a melhorar a vida de Berg. Além disso, o show vai contar com grandes músicos aqui de Mossoró. A feijoada vai ser dia 26, domingo agora, a partir do meio-dia, lá no Clube Carcará do nosso amigo Alex, que sempre está com a gente nesses projetos, nessas missões. A partir do meio-dia serão seis horas de festa, teremos André da Mata, Tremendões, Tânia Tureni, Acara Jazz, Farra de Casal, DJ Ian, são dois palcos, como a banda termina, já começam as participações, palco livre, teremos Ed Lemos, Daiane Nunes, eu vou cantar também, logicamente, não vou participar. Anote aí na agenda e participe. Gente, se vocês quiserem colaborar, se tocar o coração de vocês, essa mensagem, essa necessidade de Berg, eu indico que vocês façam a colaboração direto para o Pix pessoal dele, que é o CPF 050-509-55483. Podem entrar em contato com a gente também, se vocês quiserem nos ajudar com a feijoada, com os ingredientes da feijoada, com a senha, chegando junto para fazer música, fazer arte com a gente. E é isso, vamos abraçar essa pessoa, vamos fazer a coisa acontecer, né? E para você já ir entrando no clima... E a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita.